alguém depois quiser assistir, quiser ver o que foi falado aqui. Eu coloquei uma aula, tipo essa que eu estou fazendo com vocês, que eu fiz o ano passado, para que o pessoal falasse, conversasse, e esclarecesse as dúvidas. Sim, senhor. Deixei para vocês esse espaço para vocês, ou assistirem, né, do que foi falado ano passado. E aí hoje eu venho aqui falar com vocês, vou dar uma passadona sobre tudo que foi falado, e aí a gente vai começar a bater um papo um pouco mais aprofundado sobre aquilo que a matéria tem realmente para vocês. Fala, Daniel, pode falar. Sobre a live que você postou, referente ao ontem, né? É tipo, é obrigatório fazer o resumo daquela live ou não? Apenas dos vídeos que o senhor passou? Não, só das aulas. Aquilo lá é só para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre a matéria, tá bom? É só das aulas. Ok, muito obrigado. Raíssa, quem não... Bom, eu vou falar um pouco mais, né, Raíssa? Vou conversar um pouco mais sobre os assuntos que a gente... que foram debatidos, tá bom? Eu não vou abrir o link da presença, né? Hoje é bem mais rápido, então não vai ser aberto o link da presença. É só assim, ah, eu... eu vou assistir, beleza. Não quiser, saiba que eu não vou abrir o link de presença hoje, tá bom? Então, quem levantou a mão que eu vi aqui... Eu vou caçar aqui, papá... A Maria Cecília, pode falar. Professor, então... Eu quero escrever direito porque o Daniel fez a mesma pergunta, só que eu fui na aula gravada. Então, é a aula 4 e a aula 5 que a gente vai fazer relatório e a aula vivo de PET não é necessária. Ok, é isso que eu vou fazer. Exatamente, exatamente. É isso mesmo, tá? Aquela aula ao vivo é só porque tinha bastante informação de que a gente conversou o ano passado e eu falei, eu vou passar pra turma, né? Pode ser que sejam as mesmas dúvidas, pode ser que apareça alguma coisa. E como eu disse pra Raíssa, sempre tem algo a mais, né? Mesmo a... Uma pergunta que se faz, a gente já começa alongar o assunto e aí a gente vai embora. A hora que você vê, tem um monte de coisa. A hora que a gente vê, a gente já discutiu muita coisa. E é esse que é o meu interesse agora. É a gente bater um papo e eu aumentar o conhecimento de vocês. Eu aumentar a quantidade de coisas que eu dei pra que vocês aprendam mais ainda. Pode falar, Laís. Oi, então. O senhor poderia explicar, por favor, o artigo 6? Na hora. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui pra apresentar, tá? Pra que a gente, quem não viu ainda, possa acompanhar. Tá bom? Quem já viu, já sabe. Quem não viu, vai poder acompanhar aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira coisa. Toda lei no Brasil, toda, toda lei no Brasil, ela tem, segue essa regra. Primeira, toda ela, tá? Qual que é a primeira regra dela? se ela entrou em vigor, ela tem efeito imediato. O que que é isso? Vocês lembram das aulas passadas? Nós temos um período de 45 dias, se a lei não fala nada, se falar, não tem isso, né? Se falar, é a partir de quando ela falar, mas se ela não falar nada, nós temos 45 dias entre a publicação da lei e a lei começar a valer, a lei ter efeito. A partir do momento em que a lei tenha efeito, seja ela imediatamente, no dia da publicação, daqui 10 dias, 45, um ano, ela entrou em vigor, ela tem efeito para todos. em direito, no juridiquês, disse que ela tem efeito erga hominis para todos os homens. Homens nesse sentido, de pessoas. Tem efeito para todo mundo. E efeito geral? Presta atenção. Ela tem efeito imediato, na hora. Como eu falei para vocês, se fala que a lei vai valer a partir do dia 5 de abril. Hoje, meia-noite, está valendo a lei e ponto final. Hoje, meia-noite, nós estamos no julgo da lei e ponto final. Acabou. Não tem discussão sobre esse assunto. É agora e pronto. E o efeito é geral para todo mundo. Lembrem-se, para todo mundo que está abarcado, na lei. Para todo mundo que está dentro do público, do escopo, da lei. A lei, quando regula uma conduta, ela regula para certas pessoas. Então, ela pode ser para todos os brasileiros ou como pode ser para alguns brasileiros. vou dar um exemplo. A lei que criou o Bolsa Família. Ela não criou para todos os brasileiros. Ela criou para alguns brasileiros. E dentro da lei está descrito que característica o brasileiro precisa ter para ter acesso ao Bolsa Família. Se ele não atender aos requisitos, a lei não é para ele. Ponto final. Então, é o efeito imediato, é na hora e é geral. Geral para quem? Todo mundo que estiver enquadrado na lei terá que seguir os trâmites da lei. Ponto final. Tá bom? Todo mundo que estiver enquadrado na lei. E essa lei, ela deve respeitar três institutos jurídicos. obrigatoriamente, ela precisa respeitar três institutos jurídicos. Primeiro instituto. Vou até marcar aqui para a gente. Até marcar aqui para a gente. Ato jurídico perfeito é o primeiro instituto. Segundo instituto, direito adquirido e o terceiro instituto, coisa julgada. Vamos falar cada uma delas, vamos colocar cada coisinha delas para vocês entenderem. Primeiro, ato jurídico perfeito. Em direito, em juridiquês, quando a gente fala que algo é perfeito, eu não falo que algo é o melhor, o top, nada. Perfeito significa que ele foi feito até o final. Ele foi terminado. Ele vem do latim perfectus, que é coisa terminada. Então, é aquele que já está terminado. Ele já acabou. e o que que é o ato jurídico perfeito? É aquele que, segundo a lei vigente no tempo, já está consumado. Por exemplo, vamos imaginar que alguém chega e fala, ó, para quem entrou, para quem entrar no IEF, já que a lei não pode retroagir, nós já falamos sobre isso. Não se faz lei sobre assuntos pretéritos. A lei é de hoje para frente. Ela pode até voltar em alguns casos, mas quando ela é criando uma obrigação, é daquele ponto para frente. Então, hoje, vota-se uma lei que será obrigada a pagar mensalidade no Instituto Federal. Todo mundo que estiver matriculado no Instituto Federal vai pagar mensalidade. Pergunta, vocês vão pagar mensalidade? Resposta, não. Por que que vocês não vão pagar numa lei nesse sentido? Simples, porque quando eu entrei, era gratuito. Então, para mim, o ato jurídico já foi perfeito. Eu entrei com ela gratuito. Acabou. Então, aquele ato foi perfeito. Como, por exemplo, vamos imaginar uma atitude incriminadora assistir aula com a câmera desligada. Assistir aula com a câmera desligada é passível de nota zero no trimestre, por exemplo. Entendeu? Só que se eu colocar isso hoje, se eu hoje colocar isso, vocês já vão falar peraí, peraí, nós já estamos cursando o primeiro trimestre. Para o primeiro trimestre não pode valer. Mas por quê? Porque o primeiro trimestre já está andando e todo o regulamento do primeiro trimestre já está posto. Eu já falei para vocês quais são os métodos de avaliação. Vocês já têm o método de avaliação. Então, quer dizer, o ato jurídico, método de avaliação do primeiro trimestre está perfeito. Ah, professor, está lindo, maravilhoso. Não, gente, está terminado, acabado, ponto final. Do mesmo jeito que vamos imaginar o ano que vem, eu não posso chegar e falar, nossa, eu deveria ter reprovado a Laís. Eu deveria ter reprovado. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá atrás e vou reprovar ela. Não posso. Por quê? Na hora que você fechou o ano, o ano está encerrado. O ano é considerado perfeito. Isso é feito até o final. E eu não posso modificar algo que já está feito até o final. Tá bom, professor. Por que que eu não posso? simples, gente, fácil de se imaginar. Imagina o seguinte, imagina vocês passaram no instituto, estão cursando numa boa, nós já estamos em abril, hoje é dia 13 de abril, e aí alguém vem e fala, ó, você não tem direito mais à sua vaga. Como assim? Não, você não tem direito mais à sua vaga. você passou no ampla concorrência, não foi? Foi. Aqui, na lei passada, falava que ampla concorrência seria 50% das vagas. Hoje, provou agora, falou que é 20%, você está fora, nós vamos te tirar, nós vamos convocar outros. Olha o absurdo. Então, o que que a LNDB fala? Ó, você quer criar um novo direito, você quer principalmente uma nova obrigação, você quer retirar alguns direitos que estão tendo, ótimo, pode, a lei pode fazer isso? Pode. A lei pode retirar direitos? Pode, desde que não sejam os constitucionalmente previstos? Pode, pode retirar, sim, uma boa, tranquilex, só que, detalhe, desde que você não invada quem já tem aquele direito, quem já tem aquele direito, não pode perder. Tá? Professor? Professor, pode falar. Obrigada. Igual o senhor falou aí, aí aconteceu uma nova lei, aí o senhor falou aí dos 20%, 20 candidatos, aí no caso seria segundo, aí se viesse a terceira, como é que fala, professor? anularia a primeira ou a segunda lei, a terceira? Ó, vamos imaginar seguindo aquilo que eu falei em aulas passadas sobre a repristinação, que no Brasil não tem, não volta. A primeira, a segunda lei anula a primeira e a terceira lei anula a segunda, ponto final. Sempre a lei posterior, quando ela expressa ou ela tem texto igual, ela anula anterior. Para trás, já foi anulado. Então, sempre assim, tá? Sempre ela cancela a posterior. mas aqui vocês entenderam, né? Eu não posso anular um direito. Por exemplo, ano passado, nós tivemos uma modificação, foi ano passado, foi ano retrasado, começou a valer o ano passado. Foi uma modificação na Previdência, chamada Reforma da Previdência. Ela começou a valer em março do ano passado. O que que dizia essa reforma? Aumentou-se a idade de aposentadoria. Por quê? Hoje o brasileiro tá vivendo mais e nós já estamos com uma pirâmide etária, o Maurão vai falar isso pra vocês, ou a Vera ano que vem, a nossa pirâmide etária tá mudando. Antes a gente era assim, né? Muito moleque, pouco velhinho. Agora nós já estamos assim. Nós estamos diminuindo a quantidade de meninos, e aumentando a quantidade de velhinhos. As pessoas estão vivendo mais. Com isso, a base que paga a aposentadoria desses aqui tá ficando comprometida. Por quê? Porque além de eu estar aumentando o número aqui em cima, eu tô ficando cada vez mais velho. Então, eu preciso fazer a reforma da Previdência. Beleza? Vou ficar só nisso, o problema é muito mais embaixo, tem muito mais coisa, mas eu vou ficar só nisso. Ela começou a valer dia 1º de março de 2020. Quem tinha direito, pela lei antiga, a se aposentar até o dia 29 de fevereiro, lembre-se que o ano passado foi um ano bissexto, quem tinha direito, quem no dia 29 de fevereiro completou o ciclo e ganhou o direito à aposentadoria, ele entra na sala no dia 1º de março com o pedido. Ele foi lá e entrou no dia 1º de março com o pedido. O servidor do INSS pega o documento, olha, ele não vai falar para a pessoa falar, meu amigo, hello, você dançou, você tinha que ter pedido ontem, porque hoje a lei é outra. Falou? Ele vai virar para o cara do INSS e vai falar, hello, para você, porque para mim, como a lei não pode, não pode desrespeitar o ato jurídico perfeito, eu, ontem, consumei o meu direito à aposentadoria. Hoje, eu estou fazendo uma mera formalidade burocrática, que quer fazer o pedido. Portanto, meu queridão, pode dar aqui para mim que o papai tem direito. Está certinho. Mesmo a lei nova falando que ele perdeu o direito, ele tem o direito. Se for hoje, ele resolveu trabalhar mais um ano. Resolveu. Vai, cansei, quero aposentar, vai hoje lá. Eles vão ver que dia que ele venceu, que dia que ele ganhou o direito a aposentar. Dia 29 de fevereiro do ano passado. dia 29 de fevereiro do ano passado. Estava valendo, estava vigente a reforma da previdência? Não. Não estava. Então, ele aposenta com as regras antigas. Diferentemente de uma pessoa que deu um azar do cão e completou o tempo para aposentar dia 1º de março. por quê? Porque no dia 1º de março já estava valendo a lei nova. Na hora que ele for no dia 2 interagir o documento, o cara vai vir lá e falar ó, queridão, desculpa, mas você entra na nova regra. Como? Que absurdo. Já se viu. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia para você já entrar na nova regra. Por quê? Porque ele não tinha o ato jurídico de aposentadoria perfeito, terminado, acabado. Por isso que ele, o primeiro caso, aposenta, mesmo se quiser trabalhar mais 3 anos, ele aposenta sem preocupação com a lei nova e o que, um dia depois, ele não aposenta. Ele tem que seguir o que a lei nova fala. Mais alguma dúvida do ato jurídico perfeito? Posso passar para o segundo? Professor. Fala. Deixa eu te perguntar, você está falando sobre a repressinação. E tipo, vamos supor, tem uma lei, uma lei, sei lá, que o senhor citou anteriormente, que agora eu esqueci. Aí, eu crio uma lei para substituir essa lei. Ela vai, ela vai poder substituir essa lei na hora ou não? Ou só depois do período lá? Sem seu vacatilégio? ou outra? Não. Se eu colocar que a lei B, ela está sendo, ela foi aprovada para substituir a lei A e tem vigor imediato, ponto final, acabou. Já está valendo. O cara não tem que esperar prazo nenhum, não. Vai depender de quando eu falar. A partir do momento em que eu falar, olha, é tantos dias ou não está valendo a partir de hoje, ela está valendo a partir de hoje, acabou. Tá? E substituir na íntegra. Se eu falar que ela substitui totalmente, ela substitui na íntegra também. Entendi. Muito obrigado. E sobre a aposentação, por que que, tipo, uma pessoa tem, vamos supor, aposenta com 76 anos um trabalhador normal e outro aposenta com 50, por exemplo? Um jogador de futebol, sei lá. Bom, vamos lá. Sem entrar no mérito da questão, até porque o previdenciário é bem cheio de emaranhado e coisinha, você tem hoje no Brasil duas categorias de trabalhadores. Os trabalhadores comuns e os trabalhadores especiais. Isso dentro do INSS. Trabalhadores comuns, trabalhadores especiais. Os trabalhadores comuns, eles aposentam com todas as regras normais do INSS, independente de qualquer coisa. Os trabalhadores especiais, eles precisam observar qual é a regra dele. Porque, às vezes, tem algumas regrinhas. Por exemplo, professor de ensino fundamental aposenta com menos tempo do que professor universitário, por exemplo. Então, ele precisa de menos tempo trabalhando e contribuindo para aposentar do que um professor universitário. Agora, existem certas categorias que fazem outro esquema. Por exemplo, jogador de futebol. A grande maioria dos jogadores de futebol rico, que é 2% dos jogadores de futebol do mundo, a gente aqui, vamos pegar, o Brasil tem registrados na CDF 890 clubes de futebol. 890 times jogando alguma divisão de algum estado em algum lugar. E a gente tem 20 clubes na primeira divisão. Então, já dá para perceber que se os grandes salários são pagos pelos 20 clubes da primeira divisão, eles são muito, 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 muito menos do que os 800 clubes. Então, a vida do jogador de futebol é só essa dos que dão certo. Porque os outros é complicado. Mas esses que dão certo, o que acontece com eles? E vale também, por exemplo, para ator global, para jornalista muito famoso. Eles, eles não agem enquanto pessoa física. Eles agem enquanto pessoa jurídica. Por que isso? Porque se ele contribui para o INSS quanto pessoa física, ele contribui com 14%. Ele abre uma pessoa jurídica, que é essa pessoa que administra o nome dele. Ele paga 5, 6% para o INSS, que é o que uma pessoa jurídica pagaria, que é uma prestação de serviço. E faz uma previdência privada ou então o que a grande maioria faz. Compra apartamento, compra terreno, faz bens que depois vão se reverter em renda. Por que esses caras fazem isso? Porque é uma carreira que se limita a um certo tempo. por mais que eu tenha hoje jogadores com 39, 40 anos ainda em atividade, também é muito pouco. A grande maioria para entre 35 e 39 anos. Então, ele tem que planejar uma carreira de 16, 17 anos até 36 anos. 20 anos de carreira. depois daquilo, ele vai ser treinador, ele vai ser comentarista, ou vai ser empresário, ou vai viver de renda de aluguel, ou vai montar alguma coisa, isso aí ele que faz. Mas isso aí é uma categoria diferente. Isso é outra história. Por isso que eu falei, o direito previdenciário da aposentadoria, ele é muito cheio de amaranhada, ele é muito cheio de coisinha. Então, se a gente for seguir os meandos, vocês vão ver que tem regra demais. Tem muita regra. É uma doideira. Mais alguma coisa, gente? Certinho, professor. Muito obrigado. Vou seguir aqui, então. Lembrem-se todos, eu não estou com acesso à tela, o Meet, a gente não tem acesso à tela, então eu não sei quem levantou a mão, quem quiser fazer a pergunta, me interrompe na hora. Agora vamos ver o que é o direito adquirido. Olha aqui. Consideram-se adquiridos assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer. Como aqueles cujo começo de exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável à órbita de ontem. Vamos lá. É muito fácil falar. Tranquilão. No primeiro ato, no ato jurídico perfeito, vocês não pagariam mensalidade de forma alguma. Por quê? Porque o ato de vocês já está perfeito, então só valeria de quem entrasse agora para frente. Mas vamos imaginar que o legislador, querendo que todo mundo pagasse, colocasse todos, todos, sem exceção, vão pagar mensalidade a partir de agora. Sejam ingressantes, sejam já que estejam cursando. Ponto final. Pergunta, agora, vocês pagariam mensalidade? Resposta, não. Por quê? Porque agora eu não colocaria mais o direito, o ato jurídico perfeito. O que eu colocaria? Opa, pera, 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 quando eu entrei, quando eu estava aqui, a condição pré-estabelecida era que a escola era gratuita. E essa condição, no meu contrato, não consta como alterável, pelo contrário, na minha matrícula, que foi quando eu assinei o contrato, estava lá que eu não pagaria nada. Portanto, quando eu falo arbítrio de outrem, quer dizer, quando o outro manda, nesse caso, eu, queridão, não vou pagar não. E sabe por que eu não vou pagar? Porque eu tenho direito adquirido. Porque quando eu entrei lá, estava falando isso. Porque eu, quando eu entrei na escola, estavam me falando isso. Professor, não vou pagar. Fala. Isso só vale até o final do ano letivo, por exemplo, a gente. A gente não paga. Aí acabou o ano letivo, a partir do segundo ano, a gente tem que começar a pagar ou até terminar a escola? Até terminar a escola. Se colocarem que vocês são obrigados a pagar, tem as duas saídas. Via ato jurídico perfeito ou via direito adquirido. Ponto final. Acabou. Entendeu? Que é aí as duas coisas mais ou menos que se juntam. Vou voltar ao caso da aposentadoria. Quando o ato jurídico perfeito da aposentadoria se fez, terminou, acabou, a pessoa adquire o direito à aposentadoria. Então, ela ir no dia seguinte aposentar, ela, opa, meu ato jurídico está perfeito. Ela ficar três anos trabalhando e aposentar, ela, opa, eu tenho direito adquirido. eu tenho direito, eu adquiri o direito lá atrás. Então, eu posso me aposentar o dia que eu quiser. E o dia é hoje. Por quê? Porque ninguém pode cortar um direito que você já tem. Se não, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, isso entra muito na questão... Professor, repete, por favor, cortou. Aonde? Onde que cortou? Para eu saber. Cortou lá atrás quando o senhor falou que ela pode aposentar no dia que ela quiser. Aí daí, para frente. Beleza. Ela pode aposentar o dia que ela quiser. Qualquer dia. Por que ela pode aposentar o dia que ela quiser? Porque do dia que ela adquiriu o direito, que foi quando o ato jurídico dela transformou-se em perfeito, naquele dia ela adquiriu o direito da aposentadoria. Então, ela pode exercer esse direito o dia que ela quiser. Se ela quiser trabalhar mais dois, três anos e só aí ir atrás do direito, pode. Vou dar um exemplo para vocês. Se nada mudar, o que eu duvido é o dólar muito. Porque só eu já peguei duas reformas de previdência. Só eu já peguei duas coisas. Então, vai mudar mais? Certeza. absoluta. O que que acontece? O que que acontece? Olha, pensa aqui comigo, raciocina comigo. Hoje, pelo tempo que eu tenho de escola e pelo tempo que me falta, eu devo aposentar com 70 anos. E vai ser na data do meu aniversário, porque eu entrei no dia do meu aniversário. Eu estou Oi? Então, você vai ter que dar aula para você aposentar até os 70 anos? Exatamente. Nossa senhora. Exatamente. Vai ser meu presente de 70 anos, porque eu entrei na escola no dia do meu aniversário, no dia que eu fiz 30 anos. E eu vou até 70. Beleza. Existe uma regra no serviço público que a gente brinca carinhosamente de expulsória. O que que é expulsória? é uma aposentadoria compulsória. Independentemente do tempo que você tem de serviço público, com 75 anos você é expulso do serviço. Isso é, você é aposentado compulsoriamente. Então, deu a idade de 75 anos, você tem que se aposentar. Ponto final. Ah, mas tem que se aposentar. Então, vamos lá. Eu tenho 5 anos aí para mim expulsória. eu completei 70 anos. Ah, eu acho que eu estou inteiraço ainda, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou legal. Para para quê? Vamos esticar mais um cadinho? Vamos ficar mais uns dois anos dando aula? Posso? Posso. Nesses dois anos que eu dei aula, mudou a lei. A lei passou que o professor passa a se aposentar com 78 e a expulsória com 85. Aí eu com 73 quer saber uma coisa? Estou cansado. Eu enjoei. Eu vou lá e peço a aposentadoria. Para que eles verem, vão falar, bom, hoje, fala que teria que trabalhar até os 78 anos. Mas, quando ele adquiriu o direito à aposentadoria, isso é, quando o ato jurídico dele ficou perfeito, era de 70 anos a idade. Então, com 73 ele poderá ser aposentado. E acabou. Por quê? Porque eu já havia adquirido, aliás, o ato jurídico já estava perfeito e eu já havia adquirido o direito a aposentar. E esse direito não pode ser retirado por outro. Esse direito não pode. direitos adquiridos é um direito que é seu e ninguém pode retirar. Por quê? Porque ele é seu. Por exemplo, nome. Nome. Não sei se é o caso de alguém, tá? Se for, e vocês não sabiam dessa, agora vocês estão sabendo. Se for, e você já sabia, corre atrás porque é verdade. Vamos imaginar que algum de vocês aqui não tem o nome do pai no RG. Caso muito comum de Goiás para Riba. Norte, Nordeste, isso é muito comum. O pai simplesmente desaparece e não vem para registrar. Por que isso é comum lá o pai desaparecer? Ah, como que eu vou dizer? Eu vi muito quando eu morava em Palmas. Palmas, é assim, os caras somem. Os caras vão de cidade grande, vai para o interior, faz as coisas que não devia fazer e basa, e somem. E muitas vezes, o que acontece? A família, principalmente o Nordeste, que ainda tem muito enraigado aquela coisa da honra familiar, tudo, muitas vezes eles não vão atrás até para não passar vergonha. Prefere registrar sem o nome do pai. E eu tive diversos alunos quando eu morava em Palmas, que não tinha o nome do pai no RG. Simplesmente não tinha. Mas, detalhe, não vem escrito desconhecido, não vem escrito ausente, não vem escrito nada. Ele fica em branco. Por que? Porque é um direito que você tem. É um direito que você adquiriu. e aí, quando você descobre quem é, seja quem for, você tem o direito de ver esse nome escrito no seu RG, na sua certidão de nascimento. Pô, o Moacar tem 18 anos de nascimento? Sim, certidão de nascimento. Então, quando faz aqueles exames de DNA que descobre quem é o pai depois de muito tempo, o reconhecimento da paternidade não é só bater nas costas Oi, meu filho, eu sou seu papai, tá bom? É o reconhecimento legal a paternidade. Ô pai, você é meu pai, não é? É. Mesmo que eu não te conheça, mesmo que eu não sei quem é, seu nome vai constar no meu documento. Por quê? Porque é meu direito. Eu tenho direito a isso. E aí, vai lá, registra, bota o nome, pronto. Alguém pode tirar? Ninguém. A lei não pode tirar o direito ao nome e é um direito que todos nós temos. É um direito que todos temos. Então, eu vou lá e registro o nome. Eu lembro, acho que eu comentei com alguém, respondi uma dúvida de alguém sobre a questão do natimorto, né? Sobre a questão do, tá, professor, mas e assim? O menino que nasceu morto, ele não tem direito a nome? No Brasil, pela lei brasileira, não. não tem direito a nome. Por quê? Porque só tem direito a nome aquele que nasce vivo. Ele tem uma expectativa de ter direito a um nome. Aliás, não foi nem aqui, não, foi em outra turma, nós não chegamos aqui ainda, nós vamos chegar lá no nome. Então, foi no superior. Então, ele tem direito a um nome, tem direito a ter um nome. E se nasceu morto? Não tem. Por quê? Porque no Brasil, o direito é a vida. Só tem direito quem tem vida. Por isso que, hoje é incomum, mas pergunta para os avós de vocês, quem tiver bisavós, pergunta para os avós que os avós sabem dos pais deles. A minha avó tem. Minha avó conta. Seu falecido tio Genésio, seu tio Jair, a neném, seu tio Valdir, sua mãe, sua tia Lica, sua tia Célia. Aí você fica pensando, ah, neném, o bebê, mas por quê? Porque não dava nome. Quem nascia morto não dava nome. Hoje, a família pode falar, a gente quer, a gente não interessa, não registra a certidão de nascimento porque não nasceu. Mas tá, na certidão de óbito, coloca lá, né? Nate morto, tudo, beleza. Mas por quê? Porque nome é um direito adquirido, é um direito nosso. Nós vamos ver isso com detalhes logo mais. Vocês aguentam lá. Ô, professor. Mas a grande ideia é essa. Se eu tenho um direito e ninguém pode me tirar esse direito, e algo na lei fala, na Constituição fala que esse direito é meu, ninguém pode tirar, então não vai ser uma lei que vai vir e vai tirar. Fala. O senhor tá falando aí do nome, né? Por exemplo, quando vai enterrar, na hora que enterra, lá no túmulo, tem o nome. E o senhor falou que não tem o direito de ter o nome aqui no Brasil quem nasce morto. E na hora que vai enterrar, tipo, é desconhecido? Enterra o desconhecido? Não. Geralmente, aí, a hora do enterro é uma hora familiar. A lápide, lá, né, é uma, é uma convenção familiar. Então, a família pode ir lá e colocar. Não tem importância nenhuma. Entendeu? Não tem importância nenhuma. Pode ir lá e colocar. Isso aí não tem importância nenhuma. Qual o terceiro? O que é coisa julgada? Coisa julgada é até mais fácil que esse aqui. Coisa julgada é o negócio que chegou lá em cima, foi julgado pela última instância e já não tem mais jeito de recorrer. Isso é coisa julgada. Também não pode fazer. Desde que a lei nova não seja mais favorável à pessoa do que a coisa julgada. Como assim, professor? Fácil. Eu fui condenado por pedir aula. Passei. Passei. Dez minutos. Nossa aula está marcada. Até as quatro horas eu dei aula até as quatro e dez. Alguém foi lá, reclamou e a escola me condenou por isso. Me condenou a pagar um tanto lá. Por quê? Porque eu passei da hora da aula. Beleza. Aí nós estamos discutindo. Vai para lá, vem para cá, vai para o judiciário, tudo. E eu perco. Perdi. Vou ter que pagar a escola. Só que aí chegou uma decisão que falou que não. Que quem dá até 15 minutos a mais de aula está beleza. É um tempo, a prorrogação. Às vezes passou o tempo, esqueceu tudo. eu vou virar para a escola e falar, opa, a conduta que eu estava tendo antes, que era contra a lei, que gerou uma sanção, não é mais contra a lei. E essa conduta me beneficia. Então, eu quero que não valha. Isso que eu estou falando para vocês é a prática. na teoria, na lei, vale isso aqui. Tanto que é o juiz, quem recebe o recurso, analisa se cabe ou se não cabe a situação, olha assim e fala, professor, eu olhando aqui, isso não se enquadra não. Ah, mas por que a lei? É claro que tu, ah, professor, tá, eu concordo. Mas na época quando o senhor fez, o negócio, era muito claro isso aqui. E o senhor foi julgado por causa disso. Então o senhor vai te pagar. Acabou o pôr, eu tenho que pagar. Se por acaso ele olhar e falar, hum, é realmente, essa conduta aqui era fora, agora é real. E eu posso transpor? Então, vou te dar o ganho. Dar o ganho e acabou. Dar o ganho e pronto. Mas, lembrem-se, isso é só uma questão prática. na teoria, terminou o julgamento, acabou o ponto final. A única que é assim, sem conversa, até porque o código penal diz que é assim, até porque o código penal deixa bem claro, é claro, é que ninguém pode ser condenado ou cumprir pena por um crime que não existe mais. por exemplo, há um tempo atrás, no Brasil, era crime usar droga. Usuário, era crime. Então, se pegasse usando, você ia para a cadeia do mesmo jeito que o trafica. em 2016, eles pensaram, pô, eu dar para o usuário o mesmo peso do crime que o traficante, está errado isso. Por quê? Porque o usuário, ele só faz uso. O usuário, ele não precisa de cadeia, ele precisa de tratamento. Então, vamos mudar? Vamos. Então, o uso de droga, o consumo de droga, não é mais crime. O consumo de droga, ele é colocado como uma contravenção ou qualquer outra coisa, uma sanção. Nós vamos fazer uma sanção. É uma conduta inadequada. Nós vamos fazer uma sanção e a sanção será. Você vai ter que se internar para acabar o uso de droga. E a gente continua perdendo o trafico. Legal? Legal. Beleza. Só que o cara que foi preso antes. Professor, você falando que usar droga não é crime, o usuário só ganhou uma advertência por usar. Mas quando o usuário passa a cultivar em casa, já é crime, não é? Aí é isso. Aí é tráfico. E, ó, e o usuário não é crime dependendo também da quantidade que ele está. Por exemplo, pegou alguém com um cigarro de maconha, é crime. É advertido, toma a advertência e a sanção. Agora você vai ter que se tratar, meu filho. Você vai ter que se tratar. Alguns ganham aí umas cestas básicas para doar, então tem que trabalhar para arrumar a cesta básica. Alguns vão para esse serviço, outros vão para a clínica para tratar. É uma sanção. Professor. Se ele for pego aí com uma quantidade que possa induzir a que ele está traficando, aí é tráfico. plantar em casa, plantar plantas psicotrópicas no Brasil é crime. Ponto final. Então, aí não é nem tráfico, é plantio de espécies psicotrópicas. Isso aí nem pode. Aí, o que acontece lá atrás? Com o que foi preso por causa disso? Pelo Código Penal, ele chega e fala seu juiz, olha aí minha sentença. Eu fui preso. Fui preso por uso de cocaína. Eu não posso. Eu não preciso de cadeia, eu preciso de tratamento. Me manda para a clínica, o juiz na hora. Manda para a clínica. Tirando a cadeia, manda para a clínica. Por quê? Porque o Código Penal é muito claro. A coisa julgada só serve se o crime se mantiver. A partir do momento em que aquele crime foi abolido, não existe mais crime na conduta, eu não tenho por que manter preso todo mundo que tinha cometido. Ah, mas a época cometeu. Legal, legal. A época cometeu, mas por que eu vou manter hoje? Às vezes, hoje, eu tenho uma conduta muito melhor do que antigamente. Antigamente, eu achava que a cadeia é melhor. Hoje, eu acho que é melhor mandar para uma clínica de reabilitação. Fazer um rehab. Entendeu? Então, no direito penal, isso é claro. no direito civil, nem tanto. Alguém queria fazer a pergunta? E eu não parei. Eu, professor. Professor, o senhor tinha citado aquele caso lá que a pessoa foi presa com droga em outro país e ele tinha uma quantidade muito elevada. E naquele país, o tráfico é crime. E, tipo, não tinha como provar que era para uso próprio, sendo que era uma quantidade muito alta. E se ele fosse ficar lá por, tipo, muito tempo, ele ia ter que ter, como ele é dependente, ele ia ter que ter muito. Essa justificativa, tipo, não vale? No país, consumo, tráfico e consumo de droga é proibido. É tudo proibido lá. Na Indonésia, é tudo proibido. Não é só o tráfico, o consumo também. Entendeu? Então, lá, é debaixo do pano, por debaixo do pano, por debaixo do pano. Né? Lá, para isso, a lei serve, serve muito. Então... Professor? Oi. O senhor, eu já ouvi alguém me falar assim que se liberasse as drogas no mundo inteiro, quebraria o crime. O senhor acha certa essa formativa? Porque a base do crime é o tráfico, não é? É um argumento até válido, porém meia boca. Porque é o seguinte, o mundo do crime, ele se autoabastece de coisas que ele vê que são lucrativas. Se você tirar droga, rapidinho eles arrumam algo. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, o grande problema não é droga. Hoje, os cartéis de droga no Rio, eles estão cada vez mais sufocados. Qual que é o grande problema do Rio hoje? É a milícia. E o que a milícia faz? Ela dá segurança, entre aspas, para a população, vendendo TV a cabo, pirata, gás, cobrando pedágio das pessoas para entrar, cobrando de área dos comerciantes, e se você abrir a boca você toma tiro. Ponto final. Ah, professor, mas como que essa milícia chegou então, professor? Como que deixaram? Você sabe, gente, o que é milícia? Quando o Estado do Rio de Janeiro viu que não ia dar conta de expulsar o traficante do morro, e que tinha grupo de policiais corruptos, que tinha pessoas corruptas que estavam afim de fazer isso, o que o Estado fez? O Estado, como eu falo, é poder público. A gente não intervém, deixa quieto. Ah, esses soldados nossos expulsam os traficantes e aí a gente vai e toma o poder de novo e assume essas áreas degradadas. Quando a milícia expulsa o tráfico e vê que tem uma fonte de renda violenta, o que ela faz? Ela fica e fica explorando. Então, falar que a liberação das drogas diminuiria o crime, sim, verdade, porém, é bem meia boca, porque o criminoso ele vai achar outra coisa. O criminoso ele vai achar outro ponto. Nossa, professor, ele não vai se contentar com alguma, tipo, é, né, transformar em, tipo, não vai ser ilegal mais. Então, por que que ele vai procurar outra coisa? Por que que não continua fazendo o que ele já está fazendo ou se não para, né, que seria a melhor opção? Tá, nós vamos chegar lá ainda. Ainda nós não chegamos, terceiro trimestre, nós vamos chegar lá. Vamos imaginar que hoje maconha fosse liberada e vendesse em um lugar normal. Entender, tranquilão, beleza, tem casas de maconha, como é na Holanda, que é liberado, no Uruguai, beleza, tem as casas lá que você comprar. Só nisso já tem 18% de ICMS em cima. o Estado já bocanha 18% de ICMS. Como ela precisa de industrializar, passar por um processo de industrialização, o governo federal vem e come 10% de IPI. Só nisso você já vai dar 28% para o governo. Mas aí a prefeitura também vai querer o dela, afinal, a venda, a entrega, é uma prestação de serviço, mais 5% de ISS. Pronto. Você acha que alguém vai querer? Não vai. O traficante não quer isso, não. Aí ele vai para algo mais lucrativo, porque isso aí também deixa de ter lucro. Enquanto ele é proibido, ele é mais caro. Por quê? Porque é mais difícil de achar. A partir do momento que todo mundo tem, o preço cai. Regra de mercado, Luciano, ano que vem. É a lei da oferta e da procura, né, professor? Exatamente. O Luciano vai demonstrar isso bonitinho para vocês. Entendeu? Facilita o acesso, aumenta a quantidade de fornecedor, despenca o preço. Aí você vai para onde? Vou para a arma. Está melhor. Ah, claro. Vou para a arma. Ah, mas liberou o comércio de arma também. Ah, é? Contrabando. Contrabando. Opo, contrabando. Melhor. Muito melhor. Então, é tudo, tudo que acha que o crime acha uma brechinha pequenininha, ele vai fazer e ele desloca. tá? Ele desloca. Quem tem esse tipo de atitude, ele não vai mudar, ele desloca. Tá? Então, por isso que eu acho. Eu acho correto. Não acho errado o argumento. Eu só acho que ele não é o melhor argumento para se liberar. Usa-se outras coisas. Usa-se que você pode controlar melhor, apesar de que nem sei como. bebida também, põe 18 anos, proíbe de vender bebida alcoólica para menor, menor não pode comprar. Beleza, e está todo mundo enxando a cara. Por quê? Porque senão você tem que pegar fácil. Então, também essa do controle não vai tanto, mas você tem diversas coisas, né? Você tem diversos negócios. Então, vamos pensar. O cara que é criminoso, ele vai atrás de coisa bem lucrativa, muito lucrativa, e que seja, e geralmente essas coisas são contra a lei. Por quê? Porque você pode cobrar um preço maior, já que você não vai ser, não vai ter concorrência. Quando você tem concorrência, o preço cai, e ainda tem essa tributação, isso tudo aí, você ganha menos ainda. né? Mas, convenhamos, a gente só vai saber se isso realmente acontecer. Para encerrar, para não ficar muito longo, vocês estão vendo, eu falo, uma pergunta só aqui que deu de aula. Eu tenho dois livros, ele chama Free Economics. O que é o Free Economics? São dois jornalistas, um economista e um jornalista. norte-americano que pegaram algumas mudanças hoje, no dia de hoje, e analisaram friamente essas mudanças. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. nos anos 90, nos anos 90, a criminalidade em Nova York despencou perto do que era nos anos 70. Despencou. Se hoje a gente for debater, muitos vão falar que não, a ação da polícia, não, mas o Estado entrou mais, o governo de Nova York, a prefeitura de Nova York recuperou áreas degradadas, mexeu, você pode falar uma infinidade de coisas. E ninguém fala o que esses caras, na aprovação deles, puxando os assuntos, pegando e fazendo link, descobriram. E é lógico, na hora que eu falar para vocês, vocês vão saber por que eles chegaram nisso. Para eles, o que realmente impactou o crime no final dos anos 90, começo de 2000, a diminuição da criminalidade lá, meio final 90 para 2000, não foi o Estado ter feito alguma coisa, não foi recuperação de áreas degradadas, não foi educação, não foi nada. Foi. Em 78, o Estado de Nova York aprovou a lei aprovando o aborto lá. E aí, o que aconteceu? Qual que é o problema hoje brasileiro? Brasileiro, famílias de mais alta renda, que tem condição de uma educação melhor, que tem condição de dar uma condição de vida melhor, pela vida corrida, pelo estilo de vida, pela loucura que é, por todas as coisas, estão tendo cada vez menos filhos. E as pessoas mais pobres, por problemas educacionais, por problemas de cultura, por uma série de coisas, são as que têm mais filhos. Quando fez isso, o que aconteceu? toda a gravidez indesejada em Nova York foi interrompida, com todo o apoio do Estado. E, com isso, diminuiu a quantidade de crianças que cresciam num lar desestruturado e que acabavam virando delinquentes na rua. Essa foi uma das conclusões. Se você falar isso hoje no Brasil, você apanha. Mas eles chegaram nessa conclusão. Que, muito mais do que agir, esse foi o grande negócio. Que é o seguinte, a mãe tem dez filhos, o que ela começa a fazer? Bom, ela tem 18, 16, 14, 18 vai trabalhar, 16 vai trabalhar, o resto não tem como trabalhar. Porque não pode trabalhar, vai tentar ir na rua, vai pegar dinheiro, no Rio de Janeiro, no Morro, vai virar aviãozinho do tráfico. Menino, quer isso? Claro que o menino não quer isso, mas é a solução que ele tem. Lógico, criminalidade sempre vai ter, porque o cara rico também faz. O moleque rico também faz. O moleque rico também mata, assassina, mata, rouba, faz de tudo para comprar droga. Isso tem demais. Tem uns até bem traficantes. Mas, você começa a dar uma condição melhor de vida para aqueles que não têm tanta cultura. E aí, você fica pensando, pô, mas, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha vindo isso na minha cabeça. E aqui, será que dá certo? Não sei. Não sei. Por quê? Porque são também culturas diferentes. Não dá para eu falar que uma coisa feita no Japão vai dar certo no Brasil. são culturas diferentes, são estilos diferentes, são pessoas diferentes, são... Nós estamos falando de gente que tem uma cultura totalmente diferente. E o Brasil é um meio complicado. Mas, é uma conclusão a se chegar. Que é igual aquela de falar que se eu liberar droga, diminui a criminalidade. Pode ser. Pode ser. como pode não ser. Álcool é liberado e tem muita gente que toma a cajibrinha e vai em casa e mata a esposa. Porque, ah, matei. E é liberado entre álcool. Para a idade da pessoa é liberada. Então, tem muitas coisas, muitas discussões que a gente pode fazer de vários temas que são ligados a essas coisas, a esses esquemas. Permite. Então, tem... Tem bastante coisa que a gente pode conversar acerca dessas coisas todas. Tá, jóia? Daniel, você tinha levantado a mão agora que eu ouvi. Se você já fez suas perguntas. Já fiz, já, professor. Muito obrigado. Então, tá bom. Bom, gente, vou fechar aqui. A ideia da aula foi isso. Obrigado.